Cara, uma pizzaria da Nova Zelândia deixou os clientes perplexos após anunciar uma promoção onde quem compra uma pizza pode pagá-la apenas depois de morrer. Hã? É! O quê? Como assim? A ideia é simples. Confio não. Você pede uma pizza. Hã? Aí você escreve, você assina um papel lá, um documento, é sério o negócio. Que autoriza a pizzaria a fazer uma emenda no seu testamento, destinando o valor a ser pago pela comida. Gente. Você pode morrer daqui 50 anos. Se você deixar um testamento, vai estar escrito lá. E naquele dia, a 50 anos. R$35,00 a Ana Paula Minerato deixa para a pizzaria da esquina por causa da pizza que ela comprou naquele dia. Aí tem o juros e a correção monetária. Não. É só o valor. É só o valor. Ah. É o que tiver lá. Entendi. É... Se eu não tiver testamento, é que eu não sei como é que é na Nova Zelândia. Aqui no Brasil, você pode não ter o testamento. Mas acho que em outros países também, você opta por fazer ou não. Aí eles vão colocar no seu espólio, né? Que é aquele negócio, você vai dessa para melhor, vai ver tudo que você tem lá. Ah, tem uma casa, tem um carro, tem um sítio. E aí, tem uma dívida aqui com a pizzaria. Tem que pagar. Hum... Pra ter o controle da promoção, ela é limitada. E a pizzaria só distribuiu, olha só. Seiscentos e sessenta e seis válvulas. Ah, velho. Pelo amor de Deus, né? Depois do pedido, o funcionário vai entregar a pizza e leva o contrato pra ser assinado. É, meio... Meio louco, né? Não. Não, aqui o negócio quis sair antes da hora. Não, eu sei. Chato pra caramba. Só tem uma coisa pra dizer, meu. O quê? Aqui no Brasil, ele ia ter prejú. Ah, com toda certeza. Todo mundo vivendo 90, 95 anos aí, bem temporal pra pagar. Aí é prejado. Tem testamento, não tem dinheiro pra testamento. Quer dizer, aqui, a tribuna vai...